Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Boa Tarde, Piauí, o Coronel Cheivan Lopes, que é o Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí. Olá, Coronel, boa tarde. Bem-vindo aqui mais uma vez. Boa tarde, Nádia, Boa tarde Magalhães e aos telespectadores da Band. Bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre eleições, vamos falar também sobre a convocação de aprovados no concurso para o curso de formação da Polícia Militar. Mas eu queria, Coronel, começar desejando aí os pesamos da Polícia Militar pela morte de mais um policial. Ontem, nós temos imagens, inclusive, ontem à tarde, da prisão dos acusados de matar o sargento André Maia. Esse crime com características de latrocínio que aconteceu ontem ou anteontem? Foi de... Foi de anteontem. De anteontem para ontem, né? De anteontem para ontem. E o sargento André Maia estava de farda, com colete à prova de bala, foi abordado por assaltantes que tomaram a arma do policial e dispararam um tiro na cabeça do sargento André Maia. E ontem a polícia conseguiu localizar e prender os acusados. Na troca de tiros, um deles acabou sendo atingido, foi levado para o HUT, mas não resistiu aos ferimentos. Mesmo assim, é mais uma baixa, não é, comandante? Nos quadros está aí o sargento André Maia, que bem jovem, né? Faleceu diante desse crime. O sargento Maia tinha mais de 10 anos de polícia, 41 anos de idade. A esposa dele também é militar, trabalha no Colégio da Polícia Militar, no qual é uma grande instituição lá. Veja que o Colégio da Polícia Militar tem grandes quadros. Vários alunos passaram em medicina na UF, é uma escola pública que acolha jovens de baixa renda, gerenciada pela Polícia Militar em parceria com a SEDUC. Então, um trabalho brilhante. Então, um casal brilhante. Ele, um sargento querido, no quarteto do comando geral, trabalhava lá, respeitado pelos seus superiores, querido pelos seus pares e admirado pelos seus subordinados. O André era um grande profissional, um pai de família. Deixia esposa e irmã filha. Então, quando a gente tomou conhecimento desse fato, imediatamente determinamos a nossa inteligência e a todo o autocomando da cúpula, que são os grandes comandos da capital, os comandantes de unidade, toda a tropa, convocamos para que a gente desse uma resposta. Uma resposta como nós damos para todos os crimes que a gente combate diuturnamente. Mas um ataque a um policial, Nádia, é um ataque ao próprio Estado. A nossa fada, verde, ela tem as cores da bandeira do Estado do Piauí, que ela é, imita as cores da bandeira do Brasil. Então, o Maia estava saindo, o André, ele estava saindo de serviço, o qual ele estava fazendo policiamento, levando proteção e paz e tranquilidade para a população do Estado do Piauí. Para pessoas que ele nem conhece, que nem conhece ele. E no caminho, indo para a casa, ele foi brutalmente assassinado e covardemente assassinado por esses indivíduos. Então, nós determinamos todo o empenho da Polícia Militar no sentido de identificar, localizar e prender para dar uma resposta. Cororão, antes de fazer uma pergunta jornalística para o senhor, eu vou fazer duas perguntas retóricas como filho de militar, neto e filho de militares. O que leva uma pessoa a assaltar alguém que está fardado, seja de qualquer polícia? O que leva alguém a trocar tiros com a polícia? São perguntas que o senhor não precisa responder, porque são perguntas retóricas. É muito mais uma indignação de um cidadão. Agora, a pergunta jornalística é o seguinte. A Polícia Militar do Piauí deu uma resposta à sociedade e quando acontece isso? A esposa dele é uma militar. O acompanhamento é diferenciado porque ela é uma profissional de segurança que viu o próprio esposo ser assassinado. Tem um trabalho diferenciado junto a essa pessoa dentro da Polícia Militar? Sim, nós temos o nosso Centro de Atenção Psicossocial, nosso CAIS, temos psicólogos, psicoterapeutas. Há um apoio, toda a família foi dado isso aí. O caixão, o velório, apoio à família, psicólogos, apoio médico, também um acompanhamento. A gente faz, a família policial militar tem esse trabalho. E paralelamente a isso, nós estamos ineditamente também com o curso de autoproteção. São cursos para profissionais já formados na Polícia Militar, que ele faz esse alerta, ele reavive aquela questão do alerta do policial, do seu comportamento, tanto no trabalho como na folga. Até porque um episódio como esse, né, comandante, ele traz muita preocupação. Lógico que os policiais que estão, como o senhor disse, a serviço da sociedade, diuturnamente, colocando inclusive a vida em risco. Todos ficam, de fato, acho que imagino, abalados, né, com o fato. Porque é sendo muito forte, você vê um policial caído numa via pública, com um colete fardado. É sendo muito forte, porque é um ataque ao Estado. Então, inicialmente, a preocupação era se isso aí tem alguma coisa com facção, alguma ordem, como acontece em outros Estados, mas não. Foi um, poderia ser qualquer outro policial, ou qualquer pessoa que ali estava passando. As informações preliminares que nós temos de apuração é justamente que foi um assalto para tomar a arma. Então, poderia ser... E a arma foi lavada. Foi recuperada. Certo? Então, assim que nós tomamos o conhecimento, trabalhamos em duas frentes. O apoio à família e providências de identificação e prisão dos indivíduos. Então, quatro foram identificados, todos os cinco. Mas, nas primeiras 12 horas, dois menores foram apreendidos com a arma dele, a arma que foi usada no crime, e dois maiores presos. Aquele que foi, que perdeu a vida na troca de tiros, foi o que havia atirado? Indicado, apontado pelos quatro que tinham sido localizados e capturados, apontaram o quinto como o executor do disparo. E aí, a tropa especializada com a inteligência, nós continuamos as diligências, e por coincidência, no mesmo horário, 24 horas depois, no mesmo horário... Em que ele tinha se cerfado a vida do Maia, do André, fizemos o cerco ali no Deus Quer, do indivíduo que tinha se efetuado de disparo, segundo o contato dos demais. Foi dado vale de prisão, e ele, por ser um bandido de alta periculosidade, inclusive tem uma morte dele, já responde para o homicídio quando menor. Ele que foi preso agora em julho, pela polícia militar, com arma de fogo, foi solto, se estivesse preso, não teria matado o Maia. Aí ele reagiu e nós demos a resposta que ele mereceu. A resposta está à altura, porque nós não admitimos, nós estamos lá para cumprir a lei, para prender. Mas aí ele vai da forma que ele quiser. Se ele reagiu contra a polícia, ele teve a resposta que ele mereceu, e foi conduzido ao HUT, e aí veio o óbito. Bom, comandante, a Polícia Militar, mudando um pouquinho de assunto, já está fazendo a convocação de candidatos aprovados no concurso para o curso de formação. São mais de mil novos policiais que devem ingressar no quarto da Polícia Militar, a partir de quando, comandante? Olha, a governadora autorizou, estamos perdendo eleitoral, então a governadora autorizou a gente convocar agora, fizemos a consulta PGE, tudo tranquilo, então nós vamos convocar, convocamos já 1.060 os aprovados, e também continua a etapa que ela fez o decreto para o cadastro de reservas, os outros 700. Então, convocamos 1.060, é inédito na Polícia Militar, devido à organização do Estado, capacidade financeira, as contas públicas estão equilibradas e possibilitou esse concurso, né? Então, o concurso foi do ano passado, se encerrou agora, esse curso de formação é uma etapa do concurso, então convocamos 1.060 e 40 oficiais. A gente vai até corrigir aí, viu, Brian, no Caracteres, que a gente tinha colocado 1.040, mas são 1.060. É, 1.060. E esses convocados, agora estão na fase de apresentação e documentação, a inclusão deles vai ser aproveitada na Solenidade do Dia da Bandeira, em 19, vamos fazer a inclusão dos 1.100, né? 1.060 com mais 40, porque são 40 oficiais e 1.060 soldados. O curso de formação de soldados dura 8 meses e o de oficiais, 2 anos. Então, a aula inaugural deverá ser ali no final de novembro, 28, 29 e 30, dia 1º de dezembro, o início do curso de formação. Agora, né? Agora. E aí, 8 meses em formação, até que eles estejam prontos para servir na rua. Prontos e aí vão ser entregues para a Polícia Militar e para a cidade piauiense, com o reforço de mais mil policiais nas ruas. Essa é uma notícia para ser comemorada pela Nádia, pelo Frank Naldo, pelo Brian, que mudou os caracteres tão rapidamente. E a gente pede, às vezes, ele não muda, mas o comandante da polícia deu um olhar para ele e ele mudou. Venha mais vezes aqui, viu? É que aqui na Bande, gente, você que está em casa já deve ter visto algumas vezes nos nossos bastidores, é que é tudo muito transparente em todos os sentidos. A gente se vê, eu estou vendo ali o Gilberto, estou vendo a Mariana, estou vendo o Brian, estou vendo o Brian, estou vendo o Frank Naldo, vendo o pessoal lá da redação, a gente vê todo mundo, né, comandante? Então, o comandante deu uma olhada aqui para o Brian, o Brian ali de costas, assistiu ele já, pediu e ele mudou. Precidou continência, mas o que eu ia dizer é que é o seguinte... Vou convocar ele para a polícia também. É, Brian. Compreidor de ordem, né? É, compreidor de ordem, é bom. Eu estava fazendo a brincadeira aí com o Brian, mas essa notícia é boa para o Brian, para mim, para a Nádia, é uma notícia maravilhosa, essa do senhor vir aqui anunciar que a Polícia Militar do Piauí, que precisa de homens, que está carente de homens e mulheres vestindo a safada, que nos orgulha a todos, mil pessoas vão entrar na Polícia do Estado do Piauí. Essa é uma notícia maravilhosa para todos os piauienses. E a gente ainda tem aí uma expectativa do governador eleito, Rafael Fonteles, que durante a campanha, também em muitos momentos, falando sobre segurança pública, já dizia desse reforço que dará os quadros da Polícia Militar. Então, nos próximos anos, certamente, outros tantos policiais, fora esses, entrarão nos quadros da corporação, né, comandante? Sim, é um investimento alto, porque só em gastos, com a formação e a bolsa que eles irão receber, é algo em torno de 25 milhões de reais nesses oito meses, somado com os 40, que vai dar um todo de 5 milhões. Aí não é um gasto, é um investimento que a sociedade faz em segurança. E a Polícia Militar do Piauí recebeu essa verba e merece muito mais, porque essa farda honra a todos. É muito triste essa notícia, essa imagem que o Coronel fez, de você passar numa rua e ver um militar no chão, assassinado. Esse homem foi assassinado. Então, a polícia deu a resposta à altura e a sociedade piauiense agradece. Bom, aproveitando a presença do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Shevan Lopes, a gente também trata de eleições. É hora do nosso Bande Eleições. Bom, comandante, mais de 5.200 homens da Polícia Militar estarão prontos no próximo domingo para garantir, mais uma vez, a segurança em todo o Estado nas eleições. Já estão prontos a partir de hoje, Nádia. As tropas embarcaram hoje para o reforço do interior. São mais de 5.280 homens e mulheres que irão reforçar o policiamento, tanto na capital como no interior. É um investimento aí de cerca de 13 milhões de reais, entre diárias e planejados. Aí o soldado raso Francisco Magalhães vai perguntar para o Coronel, mesmo perdendo o risco de ser enquadrado, eles receberam o dinheiro, eles têm diária, eles vão viajar com diária? Já está na conta. Certo. Desde ontem. Só pega a mala em barca e depois você já está na conta. Esse ano nós fizemos um planejamento antecipado, um planejamento minucioso, levando em conta os outros anos de eleição. O planejamento foi tão bem feito e tão antecipado que possibilitou, inclusive, os policiais já sabiam onde ir trabalhar e quem desejou, porque não é obrigatório, o comando não pode impor, quem quis já solicitou o TRE, o voto em trânsito, o transferir sua titularidade provisória e aí ele está trabalhando no local e votando. Exerceu seus direitos estadunidenses que nunca teve na história da Polícia Militar. Comandante, com relação a essa comparação dos anos anteriores, também até com o primeiro turno das eleições, a Polícia Militar já havia feito esse levantamento e divulgado esse balanço de que foi um primeiro turno tranquilo, no que pese toda essa tensão que envolve o processo eleitoral desse ano. Mas aqui no Piauí nós temos eleição apenas para o segundo turno presidencial, que é uma eleição extremamente acirrada e também de ânimos acirrados. Então, mais uma vez, a Polícia Militar, dentro desse planejamento, se cercando de todas as possibilidades para evitar as confusões, né? É com certeza. Evitar as concorrências. O primeiro turno foi uma das eleições mais tranquilas da história da Polícia Militar. E superou todas as expectativas, inclusive apostas em contrário. Mas foi tranquilo e esperamos que seja ainda mais agora. Claro, estamos preparados para tudo, porque nós somos policiais, já está orientado. Mas também no primeiro turno teve eleição para presidente. E agora é só para presidente. Aqui no Estado do Piauí foi sacramentado governador, deputados federais, estaduais. Então, a gente espera que seja, inclusive, mais rápido, porque é só um voto, né? Sim, é. Então, nós estamos preparados, inclusive, com esse reforço. Nossas tropas estão com as diárias e planejadas pagas até segunda-feira. A orientação é que os comandantes de policiamento locais que recebem esses reforços, eles analisem localmente a questão da segurança, porque sabemos que em alguns lugares poderá haver carreatas, motossiatas, comemorações. E aí, devido a essa polarização, essa divisão de ideologias, da esquerda, direita, essas coisas, a gente poderá ter algum conflito que a gente não espera e que não aconteça. Mas, como tem um reforço do policiamento nessas cidades, a orientação é que, caso precise, as tropas permaneçam nesses locais para poder fazer a presença policial, trazendo a paz e tranquilidade que a população merece, precisa e vai ter. Exatamente. Nós temos, além da eleição presidencial, o segundo turno em 12 estados, né? Então, é uma movimentação muito grande no próximo domingo. E, claro, aqui no Piauí a gente só deseja que, como no primeiro turno, a gente tenha umas eleições tranquilas também. Coronel Cheivan Lopes, muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço e queria pedir à população piauiense que vá votar, que nós estaremos lá para garantir a sua segurança, exerça a sua cidadania, vote, escolha o seu representante com a sua consciência e dizer também que, embora por isso não podemos trazer o Maia de volta, mas que o Comando Geral, na medida do possível, a altura do que pôde, com a sua tropa, dê uma resposta à sociedade que mereceu perseguir no embargo, que tirou a vida do nosso André do convívio da sua família. A gente lamenta mais uma vez, comandante. Obrigado. Muito obrigada, boa tarde.